Passei por algumas farmácias e fiz algumas comprinhas de produtos que eu estava interessada em conhecer e até precisando utilizar E hoje venho compartilhar com vocês que comprinhas foram essas Olá meninas, tudo bem? Vídeo de comprinhas de farmácia Pensa num vídeo que eu adoro conferir Não sei vocês, mas eu fico doidinha quando passo por uma farmácia Às vezes vou comprar um remedinho, algum produto que realmente estou precisando Mas sempre vou para a área de beleza e fico horas E é uma verdadeira perdição, né? Meu marido chega até em medo de passar por farmácia Que ele sabe que eu vou parar para olhar se tem alguma novidade Esse é o tipo de vídeo que tem sido bem pedido A última vez que eu fiz, eu acho que já tem anos Não tem só comprinha de farmácia, loja americana E é por essa que eu vou começar Encontrei uma variedade de máscaras faciais na loja americana do Shopping Metropolitano Vi essa opção aqui da rica para a área das olheiras Eu achei muito interessante Essa aqui custou R$9,90 Máscara facial relaxante para a área dos olhos Diz que contém extrato de pepino, aloe vera Proporciona efeito relaxante, sensação de frescor, redução de olheiras Eu nunca testei essas máscaras da rica Eu tenho um sério problema com as olheiras e logo peguei A outra máscara foi essa versão aqui da marca Beautiful Front Bem no envelope, ó, de 8 gramas E não tinha só essa opção Tinha mais 4, se eu não me engano E já essa é uma máscara facial de colágeno Máscara anti-idade Tudo que é anti-idade agora eu estou parando para olhar Observar mais, adquirir Essa foi mais em conta, R$7,90 E diz que devolve a firmeza da pele Promove uma super hidratação Obatendo aquelas rugas indesejáveis em apenas 20 minutos Achei o preço muito bom para esse tanto de promessas Vou testar também e conto depois para vocês O próximo produto que eu comprei foi um super produto Um potão de hidratante da Hydra Mais Olha o tamanho desse pote, gente 500 gramas de produto Essa versão aqui é colágeno e vitamina E Foi R$7,99 Um potão desse de 500 gramas Diz que proporciona elasticidade e firmeza na pele A gente está buscando tudo que é para dar uma firmeza e tal Por que eu optei por essa versão aqui? Porque foi a fragrância que eu achei mais cheirosa O perfume é maravilhoso Tem um fundinho de lembrança Com aquele body splash da Victoria's Secret De... era champanhe? Ou morango? Não lembro agora Mas era uma fragrância que ficou muito famosa E gente, o cheirinho na pele fica muito bom Eu vi outras opções, mas não gostei muito da fragrância não Eu achei muito levinha Essa aqui foi a que eu achei mais intensa Eu vou mostrar para vocês as minhas duas comprinhas Na Drogas Mil Estava em busca de um novo sabonete facial Fui atrás daquela versão da La Roche O qual muitas me indicaram lá no Instagram Porque eu pedi sugestão, né? Até para poder conhecer outras opções A versão pequena dele de 60 gramas Estava custando R$25,90 E ao lado tinha a versão da Nivea Dobro de quantidade Por R$27,93 Trouxe sabonete em gel da Nivea Estava em dúvida se trazia esse sabonete Porque eu já conheço Então como eu estava em busca de produtos de novidade para testar Eu fiquei meio intrigada Mas o valor e quantidade pesaram bastante Ele é um sabonete em gel Essa versão aqui é para pele normal, a seca Diz que limpa profundamente E equilibra a hidratação natural da pele Com vitamina E mais B5 Durante muito tempo Esse foi um dos meus sabonetes faciais preferidos Eu só usava ele Inclusive tem um vídeo bem antigo aqui no canal O qual eu compartilho ele com vocês Ele sempre limpou muito bem A gente deixa a pele suave Realmente essa sensação de pele hidratada Pelo valor eu trouxe ele E o da La Roche fica para a próxima Outro produto que eu comprei na Drogas 1000 Foi esse daqui Tênis pé baruel Produto específico para pés e calcanhares ressecados Isso é uma coisa que eu tenho bastante Parece que a idade vai chegando Vai ressecando ainda mais Se não cuidar fica tudo duro Possui ácido lático Vitamina A, Vitamina E Diz que dá resultado em 7 dias Isso aqui foi o que mais me chamou a atenção E custou R$28,39 Ele vem nessa embalagem aqui Tipo embalagem de creme hidratal De pasta de dente Cremezinho branco Eu vou aplicá-lo à noite junto com uma meia Porque assim eu acho que vai agir melhor Depois eu conto pra vocês Passei pela Farmalife Uma drogaria que fica no Barra Shop E comprei, gente Essa esponjinha de maquiagem aqui Achei o preço bom Foi R$15,90 Da marca número 21 Ela é no mesmo formato da esponja da Mariana Saad Eu vou abrir aqui E umedecer Pra mostrar pra vocês Como que ela vai ficar Ó Mostrar pra vocês aqui Ela sequinha Acabei de umedecer E assim Ela é macia Agradável Não cresceu muito Da Mariana Saad é mais suave Bem mais macia Pelo preço R$15,00 Ela até que tem uma maciez agradável Vou aplicar só um pouco de corretivo aqui Pra gente testar junto Vai ficar bem mais clara, gente Porque eu já tô com corretivo Aplicar aqui também Pra igualar Ah, é boa Faz o serviço R$15,00 Tá show E com o mesmo formato, ó Dá pra fazer aquela aplicação com pó Mais uma esponjinha pra coleção Essa farmácia foi só isso Agora eu vou mostrar pra vocês A compra que eu fiz na Droga High Falei com vocês que passei em várias farmácias, né Fui catando Fazendo achados E esse foi um dos melhores achados Não menosprezando os outros Mas esse aqui eu não esperava de fato Porque eu não vi divulgação Não vi nada Foi muito assim Que foi esse creme Anticinais da Nivea Potinho de 100 gramas Uma quantidade até boa Ele custou R$29,90 E eu encontrei na Droga High Do Barra Shopping Fiquei muito feliz com essa opção aqui Até porque eu adoro aquela versão da Soft Inclusive já aplico no rosto Nas mãos E diferente desse Soft Esse é um creme Anticinais Aqui diz que firma a pele E reduz linhas de expressão Protege contra raios UVA ou VB O cheirinho dele é característico Dos cremes da Nivea Mesma fragrância Creme branco Textura bem cremosinha Sensação muito boa na pele Conforme vai se espalhando Se vocês quiserem resenha Já deixa aqui nos comentários Que eu testo melhor Vou analisando E compartilho aqui com vocês Pra finalizar Últimas comprinhas Eu realizei numa farmácia de bairro mesmo Que tem aqui perto de casa Comprei a queratina líquida Da Ienza Save Eu não conheci esse produto ainda Fiquei bem animada Até pelo valor E pelas propostas Vem nessa embalagem spray aqui O preço tá até aqui do lado R$16,21 Vem 120ml de produto Aqui diz que tem depantenol Possui propriedades nano Regeneradoras Que reparam a fibra capilar Cabelos reconstruídos Com hidratação profunda Assim que testar Eu compartilho com vocês também Comprei um protetor labial Também da Nive Eu não conhecia ainda Essa versão Que é o Mad Repair Costou R$17,90 Não posso ver uma novidade Assim pros lábios Que eu já corro Que diz A nova fórmula com vitamina E Proporciona hidratação imediata E prolongada Protegendo os lábios De maneira eficaz Evitando ressecamento Com FPS 15 Proteção contra raios UVA e UVB Olha nessa embalagem aqui É igual manteiga de cacau Também vou testar E conto tudo pra vocês depois Mas geralmente Esses protetores E regeneradores labiais Da Nive Também são ótimas opções E dão um bom resultado Pra fechar Comprei um produto Que há muito tempo Eu procurava Que é a solução Regeneradora Praticamente concorrente Da Bepantol Bepantris Derma Eu já tinha recebido Algumas indicações Desse produto Aqui vem dizendo Cabelos e pele hidratados Fórmula enriquecida Com dexpanthenol Pro vitamina B5 Pode ser utilizado Para deixar os cabelos saudáveis E a pele protegida Já ele custou R$19,90 Vou pegar essa solução Vou intercalar Misturando No tênis pé varuel E vou usar dessa forma também Que tá dizendo aqui Cabelo Couro cabeludo Vamos ver O resultado que vai dar E essas foram as minhas Comprinhas de farmácia Se você gostou E gosta desse tipo de vídeo Deixa bastante like aqui Para eu saber E trazer mais vezes Para compartilhar com vocês De novidades Se tem algum Que você ficou mais curiosa Que você adorou Deixa aqui nos comentários também E trago primeiras impressões Testando com vocês Vai ser o maior prazer Vou ficando por aqui Um beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau